Se preparem pra maratonar muito a Tastemade com essa nova programação que começa agora em setembro. Pediram nova temporada de Chapa Comigo? Tem Chapa Comigo, agora nas noites de segunda-feira. Pediram de volta o Todos Tentam? Tem Todos Tentam de novo. Sem dupla, sem pontuação. Daquele jeitinho do começo. É pra comer! Pediram nova temporada das conversinhas na mesa do Tastemade? E já tá aí, de volta com novos episódios, todos os sábados de manhã, em vídeo e também em podcast no Spotify. Eu ia jogar pelada com o menino. Não jogar pelada, jogar... Nas terças e quintas, claro, finalmente, Tastemakers 2019. A nova temporada tá aí, com 13 participantes, 20 episódios e só um vencedor, que vai ganhar um programa próprio aqui na Tastemade do Brasil. É muito fofo, gente! Quero ver quem vai ficar com a minha faixa de Miss. Uma das novidades desse ano é que teremos a nossa amada Jô, da temporada passada, comentando os episódios e as provas da semana. E, enfim, a rainha das frutas e mestre dos desafios, Liz, vai ter um programa só dela, provando e avaliando as comidas mais aleatórias que vocês podem imaginar. Delicioso! Vamos gravar um vídeo, gente! Bota na pauta! Se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a Tastemade no Instagram e no Facebook e conta aqui pra mim qual desses programas tu mais quer assistir.